Oh, já é o terceiro chefão E tipo, eu só... Só passei um... Uma areazinha Eita, com um paninho Nossa! Ei! Ganjo! Inspiração aqui em ganjo Olha só Por isso em ganjo Caramba! Por isso ele tinha travado Nossa! Esse já parou Eu não estou conseguindo tirar a life dele Será que eu tenho que derrotar primeiro As outras coisas? Nossa, já foi embora O meu escudo Eu tenho que ir embora Eu já posso Ah não, não Não, eu estou tirando sim Vamos lá, eu estou baixando Você imagina se tem alguém que Não Eita! Tem que dar uma olhada naquela hora Se já venceu sem Cadê? Não dá pra acessar essa manchadinha Se já venceu sem Ah, isso vai ficar bem BD-Live Nem o pessoal dos Dark Souls aí Os caras de Dark Souls que é meu amigo Os caras de Dark Souls que é meu amigo Consegue descer Conseguir essa eu vou Trazer bem muita poção Fechar a lança bem forte Fechar a lança bem forte Sem mochila Sem mochila Sem cura Não deu fácil Ai não Não Vou perder Vou perder Ah! Já era Caramba! Hehehe Parei no chefão Ah Tchau.